Olha, na manhã de hoje, uma viatura da Polícia Militar foi atingida por disparos de arma de fogo na comunidade Salgado, aqui na Zona Oeste da capital. Como é que é? Ei, rapaz, o que é que é isso, Gislaine Azevedo? Tem mais informações agora, como é que é isso? A polícia foi recebida a bala, atiraram na viatura da polícia. O que é que aconteceu nessa troca de tiros aí? Boa tarde, Gislaine Azevedo. Boa tarde, Mário César, boa tarde a todos que acompanham o Patrulho da Cidade. Pois é, informações sobre esse confronto policial que aconteceu por volta das 10 horas da manhã nessa comunidade aí chamada de Salgado, que fica no bairro Bom Pastor. E olha só, os policiais tinham sido acionados justamente para atender uma ocorrência de uma tentativa de homicídio nesse local, nessa comunidade. E quando eles chegaram lá, eles foram recebidos a bala. Eu vou pedir aqui para a Gonzaga Gomes mostrar. Olha só, foram pelo menos três disparos aí efetuados contra o motorista dessa viatura que é do nono batalhão. Motorista que é um cabo muito experiente, conseguiu aí, ó, escapar, né? Ele se jogou para fora da viatura e felizmente nenhum disparo atingiu o condutor. Havia outros dois policiais também, ó. A gente tem imagens aqui do retrovisor, né? Que acabou ficando danificado aí, provavelmente um tiro deve ter acertado aqui. Mas quem vai falar para a gente sobre essa ocorrência é o Major Carlos Bezerra, comandante do nono batalhão. Major, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Chegou lá, a polícia foi recebida a bala. Foi isso mesmo que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Slime. Boa tarde, Mário César, do Martelo. Boa tarde, telespectadores de uma patrulha da cidade, TV Ponta Negra. Exatamente o que você falou. Nós fomos ao local para fazer um atendimento de ocorrência de tentativa de homicídio. Inclusive, nós já conhecemos o acusado, o nome Yuri. Ele já é acusado de vários crimes na região, tem aterrorizado aquela comunidade. E na chegada ao local, houve esse atentado contra a viatura, né? Os policiais foram recebidos aí a bala e revidaram, mas graças a Deus nenhum policial foi ferido. Esse Yuri que o senhor se referiu aí, ele é suspeito da tentativa de homicídio ou é autor dos disparos? Ou as duas coisas? É a mesma pessoa, exatamente. Ele é suspeito da tentativa de homicídio anterior, além de outros crimes que ele pratica na região, bem como dessa tripla tentativa de homicídio, né? Que haviam três policiais, havia três policiais na viatura. E certamente ele será indiciado por tripla tentativa de homicídio nessa situação. Agora, Major, a gente vê que os tiros, eles realmente foram disparados com o objetivo de atingir o condutor dessa viatura. Foi muita agilidade do cabo ali para conseguir sair, porque a gente vê aí exatamente o local onde os tiros atingiram. Exato. O criminoso, né? Covardemente, ele atira contra a viatura, né? O objetivo de atingir qualquer um. Estava muito próximo, infelizmente pegou ali na região, próximo ao motorista, mas mesmo assim, mesmo estando ali na condição de condutor, eles são treinados para justamente nessas situações, abandonarem o veículo e responderem a ameaça. Foi o que foi realizado. Todos abandonaram o veículo, responderam a agressão, mas infelizmente ele não foi alcançado, mas será. Ele conseguiu fugir, mas ele já foi identificado. Temporariamente, mas a gente vai buscá-lo. De toda maneira, ele vai responder pelo que fez. Então, pedimos, se alguém tiver algum tipo de denúncia, informações que leve a onde esse cidadão, esse criminoso está comisiado, a gente agradece porque a gente vai buscá-lo. Agora, Mário César, tem uma outra informação também, referente a essa caminhonete aqui, que o Gonzaga Gomes vai mostrar, que esse veículo estava no local onde aconteceu aí esse confronto, e havia três pessoas dentro desse carro, três homens, e a polícia, até em um determinado momento, chegou a acreditar que esses homens teriam algum envolvimento, já que o autor do disparo estava próximo dessa caminhonete. Qual é a relação dessa caminhonete aqui com essa ocorrência, Major? Gislay, na verdade, havia o condutor desse veículo, mas um cidadão que ele estava contratando os serviços. E aí, como eu disse, todo criminoso é covarde, ele se aproveitando dessa situação, ele se aproximou do veículo, utilizando as pessoas com barreira e o veículo, e efetou os disparos nos policiais. Mas aí, eles foram trazidos aqui ao local, para que se esclareça a situação, qualifique-os, identifique o veículo, para que a gente possa estar com tudo registrado, e se eles não tiverem nenhum envolvimento, obviamente, o delegado vai afastá-los dessa investigação. Então, só para esclarecer aqui, Mário César, essa ocorrência foi trazida aqui para o terceiro? Sétima delegacia. Sétima delegacia. Está funcionando no terceiro aqui. Sétima delegacia. Está funcionando aqui na terceira DP. Pronto, essa ocorrência foi trazida para cá, né? A princípio, Major, a princípio, seria um trabalhador que estaria realmente aí fazendo, na hora errada, no local errado? Eu não digo no local errado, o criminoso é que está no local errado, eles é que tem que fugir, não o trabalhador. Infelizmente, pela minha experiência, pelo trato que eu tive com ele posteriormente, né? Ele tem identificação, habilitação, é um senhor de 71 anos, conversei, foi bem claro no que falou, estava nervoso, óbvio que eu não posso fazer aqui nenhum juízo de valor, mas eu tendo a dizer que ele, sim, não teria participação. Mas, para isso que a gente traz o veículo aqui, para fazer a qualificação, esclarecimento, veio de boa vontade, veio ele mesmo conduzindo o veículo. De modo que a gente acredita que ele não tenha nenhuma participação, mas sim o criminoso que o utilizou covardemente de cidadãos como um escuro. Ok, muito obrigada, viu, Major Carlos Bezerra. Bezerra, só para finalizar, Maria César, ali, ó, nesse confronto, né, esse veículo aqui, essa caminhonete acabou sendo atingida aí também por um disparo. Felizmente, ninguém ferido, né, nem os policiais também, né, eles estão aqui nesse momento prestando depoimento aí, registrando essa ocorrência e o delegado vai investigar aí toda essa situação. Volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.